Gente do céu, que fome que eu tô! Cadê a policial pra trazer a minha comida? Queremos comida! Queremos comida! Ô, policial! Ô, policial! Silêncio! Cadê a comida? Eita! Silêncio! Eita, tá bom, tá bom, tudo bem. Para dentro, anda! Já tô aqui, já. Tô aqui, já. Eu, hein? Que armona é essa? Eu quero minha comida! Mas cadê a comida, gente? Não é aqui que eu tenho comida. Tá na hora do café e eu não quero barulho! Para trás, para trás, para trás! Para trás! Para trás! Ó, o que vocês merecem, arroz! Vai, cola aí! Obrigado, obrigado! Nicole, vem aqui, vem aqui, eu tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte, eu não gostei dessa forma, ela jogou no chão a comida, não gostei disso. Eu também não gostei. Então a gente vai pedir de novo a comida. E eu tive uma ideia de nós fugir. O quê? Ela entrou aqui dentro, ela entrou aqui dentro, aqui, ó, é só a gente correr. É? Eu vou ficar aqui, ó, eu vou ficar aqui nesse canto. Ah, boa ideia! E você chama ela. Tá, eu chamo ela. Aí a gente vai correndo. Tá. Vai. Policial! Policial! Ai, de novo! Vem cá, por favor, de novo! O que vocês querem? É que... Eu sei jogar essa comida no chão aqui, eu não gostei não. Sim, é isso que vocês merecem. Eu vou chamar seu gerente. Coloca mais comida pra gente. Dois bandidinhos querendo chamar gerente. Eu quero comida. Coloca comida pra gente. Eu quero comida na mão. Não, 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 vocês vão ficar aí com fome. Vem aqui. Vem cá, pega comida pra gente. Ai, eu não aguento mais, eles não deixam trabalhar. Vai, por favor. Ela tá vindo, ela tá vindo? Ela tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Policial! O que que é? Pega comida! Ai, eu vou ter que abrir aqui. Eles não calam a boca. Para atrás dos dois. Para atrás dos dois. Os dois. Corre, pega, pega, pega. Pega, pega. Peguei uma arma. Para. Pega o carro. Parado. Parado. Pera aí, pera aí. A comida. Leva a comida. Vai, Nicolau. Acelera, acelera. Vai, vai, vai. Acelera. Vai, corre. Acelera. Corra. Acelera. É eu. Ela pegou o carro. Vai, corre, corre. Meu Deus, meu Deus. Corre, ela vai seguir a gente. Eu tô acelerando. Parado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela tá seguindo a gente. Vamos. Vamos pra casa de alguém. Pera aí, pera aí. Silêncio. Cadê? Ah, não. Ela secapotou. Ela secapotou. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Desce rápido. Aonde será que eles estão? Aqui, vamos ficar aqui. Nicolau, vamos pra montanha. Vamos pra montanha. Eu tô aqui dentro do mercado. Ah, tá, beleza. Pra onde? Vem aqui, eu tô... Vamos pra montanha. Chefe, chefe, chefe. Acabou de sumir. Dois detentos criminosos acabaram de fugir com um carro. Roxo. Aqui, Nicolau. Atenção, eles estão com a roupa... Vão de prisioneiros. Bora, 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 bora. A gente precisa trocar roupa também. É mesmo, boa ideia, boa ideia. Onde que troca roupa? Qual a loja? Qual a loja aqui? Vamos trocar a loja de roupa. Vamos assaltar essa loja aqui, ó. Vamos. Aqui. Pera, mas tem que ser a loja de roupa. Eu vou trocar de cabelo rapidão, pera aí. É que meu cabelo é muito bonito. Ela vai vir de longe esse cabelo. Pera aí, eu já volto que eu vou trocar de roupa. Tá. Eu vou aproveitar e trocar de roupa aqui, Nicolau. Beleza. Vou trocar aqui uma roupa bem normal e bem chique. Pra ela não descobrir que sou eu. Cadê esses dois criminosos? Ha! Encontrei um criminoso foragido. Parado. Parado. Corre. Atenção, atenção. Eu vou te roubar. Eu estou fugindo com o carro da polícia. Não. Eu vou... Ah, sai. Sai. Onde você está, Nicolau? Meu Deus, Nicolau. Onde você está, Nicolau? Opa, o que é isso? Vem cá, vamos lá embora daqui. Onde você está, onde você está? Aqui eu estou de moto roxa... Vermelha. Meu Deus, tem um menino atrás de mim. Cadê você? Onde você está, rapaz? Parado, parado. Aqui, Nicolau, aqui. Parado. Pare agora. Eu não me colei. Tem um menino correndo atrás de mim. Parado. Vem, 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 vem. Não. Vai, vai, corre, corre. Eu perdi o menino. Ah, não é você. Vai, vai. Corre. Vamos para onde? Vamos para a montanha. Montanha, beleza, vamos. Eu tenho uma arma, eu tenho uma arma. Cuidado comigo. Cuidado, viu, polícia. Vamos, corre. Corre para a montanha. Nicolau, eu não consegui trocar de roupa. Ai, meu Deus. Eu vou ficar com a loja. Vamos para a montanha e você troca de roupa, vamos. Estamos chegando na montanha. Aqui, a gente está chegando. Vamos lá. Sobe aí, sobe aí. Vamos pegar os drones? Ai, vamos, vamos. Corre antes que ela chegue aqui. Troca de roupa, vai. Pera aí, estou trocando, pera aí. Ela está ali. Corre, ela está chegando. Vai, vamos, vamos. Eu estou conseguindo trocar. Troquei, troquei, Nicole. Beleza, você é um dentista? Tá, vamos, corre. Estamos chegando lá na montanha. Ela não vai achar a gente porque a gente vai chegar muito longe. Eita, caí, meu Deus. Pera aí, Nicole. Eu acho que a gente desvistou ela. A gente desvistou ela. É pior que eu não estou vendo ela mesmo, não. Chefe, chefe. Eu não sei onde estão os dois criminosos. Meu Deus. Recebi uma denúncia que eles estavam na fazenda, chefe. Nicole, esses policiais falam que nós é criminoso, mas ela jogou comida no chão. Ela que é criminosa. É verdade. Não pode fazer isso. Não pode. É, é errado. Criminosa, eu tive que prender ela. Que isso? Vamos, vamos para onde agora? Eu estou querendo prender ela. É isso que eu estou querendo fazer. Vamos, vamos, corre. Vai, Nicole, pega aí. Vamos sobreviver a ela. Vamos ir para onde? Para a praia? Olha ali, tem uma outra mulher seguindo nós também. Tem? Onde? Tem aqui, ó. Aqui, ó. Ela saiu de drone com a gente. Ai, meu Deus. Vamos correr dela também. Vai que ela está com a polícia. Meu Deus, vamos lá. Vamos ir. Nicole, olha lá. Olha só. A polícia está de helicóptero. Ah, não. A polícia está lá. Meu Deus. Olha o helicóptero. Não é muito bom, não, né? Olha lá o helicóptero do jeito que está. Olha lá, Nicole. Ih, ela devia ser presa mesmo. Corre. Vamos para onde? Para a casa. Vamos para a casa. Vamos pegar uma casa. Vamos, vamos, vamos. Morreu. Morreu. Vamos ir no banco. Vamos roubar o banco para a gente pegar uma casa. É, deixa eu ver onde é o banco. Ali, ali, ali. Ali embaixo aqui, ó. Não é aqui. Embaixo aqui. Não, é aqui desse lado. Espera, onde é o banco? A gente nem sabe onde é o banco. E agora? É aqui, ó. Eu estou no banco, acho. Ah, então vamos. Corre. Ah, é ali. Vamos. Antes que ela venha aqui para pegar a gente. Entrei no banco rápido. Vai rápido. Vai rápido. Pega alguma coisa aqui e a gente pega. E a gente pega o dinheiro e a gente vai para casa e a gente foge lá. Tá bom. Ah, corre. Ah, corre. Corre. Meu Deus. Parado. Corre, corre. Corre. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pare, pare, pare. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Parado, parado. Levante a mão, levante a mão agora. Eu vou te salvar. Ah, eu levantei, 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 levantei a mão. Eu vou te salvar. Ai, meu Deus. Sai daqui, Nicole. Sai daqui. Sai daqui. Parada, parada. Meu Deus, eu vou pegar uma casa e depois eu vou te salvar. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro. Vou voltar. Eu vou roubar o banco. Você tá ocupado aí. Eu vou roubar o banco. Eu vou roubar o banco. Ai, a policial tá me carregando. Socorro. Socorro. Vamos. Cara de mal. Ela tacou cara de mal. Não. Nicole, ela tá me levando. Ela tá me levando. Agora você vai ficar preso para sempre. Prisão perpétua por fugir da lei. Eu vou conseguir. Que isso? Vamos lá. Fui preso, Nicole. Fui preso. Estou preso. Agora eu vou encontrar a sua amiguinha. Onde será que ela está? Cadê a sua amiga? Ai, meu Deus. Corre, meu Deus. Ela vai pegar e eu... Não, eu não posso deixar isso. Eu ainda tenho que salvar o meu pai. Meu Deus. Ai, meu Deus. O que eu faço agora preso aqui dentro? Acho que agora ela não vai me achar aqui. Nicole, eu peguei um celular. Pega o celular. Eu peguei. Eu tô com o celular aqui. Eu vou hackear essa porta. Sim, vai. Hackeia a porta. Onde será que ela está? Alô? Tá tocando o celular não, Nicole? Não sei. Ateite o celular. Ateite o celular. Alô, alô. Alô. Alô, Nicole. Passa aqui. Eu consegui hackear a porta. Tá sozinha? Rápido. Vai, vai, vai. Ai, a polícia tá vindo, tá vindo, tá vindo. Eu tô morrendo. Nicole, onde você tá? Ai, meu Deus. Calma, eu tô indo, tô indo. Você é preso, você é preso. Vem, 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 vem. Para. Vai, 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 corre. Corre, corre. Corre, Nicole. Corre, Nicole. Corre, Nicole. Acelera, acelera. O quê? A moto tá parando. Meu Deus. Parados. Vai, Nicole. Corre, corre, corre. Estou quase pegando vocês. Parados. Parem agora. Ela tá atirando, Nicole. Ela tá atirando. Meu Deus. Ela tá atirando. Ela me acertou, Nicole. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos entrar aqui em casa. Peguei, peguei bandidinho, bandidinho. Ai, ela me pegou. Parada, parada, menina. Parada, parada, parada. Você tá presa. Parada. Oi. Ai, me pegou. Ah, não. Pegou você. Ué, é policial. Sai da minha moto. Subiu na moto? Sai daí. Sai da minha moto. Você tá presa. Não. Você e o seu pai. O crime não compensa, Nicole. A gente foi preso. Não, mas tira essa arma, né? Credo. Vamos, entre. Mãos para cima agora. Tá, beleza. Mãos para cima. Eu estou mandando mãos para cima. Ai, meu Deus. Vai, andando. Devagar. Tadinha da minha filha. Devagar. Beleza. Devagar. Tá, já tô indo. Corre. Pai, corre do carro. Meu Deus. Eu tô presa aqui dentro do carro. Eu vou matar você, menina. Parada. Corre, corre. Ah, foi de carro. Não, não, não. Meu cavalinho. Não, eu vou fugir de... Ah, parada, parada, parada. Você está presa. Nicole, você está presa. Você está presa, Nicole. Você foi presa, Nicole. Eu já te peguei, Nicole. Policial, eu trouxe o carro pra você. Parada. Vai. Vai para o carro devagar. Devagar. Eu tô indo. Mãos para trás agora. Mão para trás. Trás. Isso. Vai, entra dentro do carro. Devagar. Devagar. Aqui. Não, pera. Eu já tô entrando. Corre. Não, pai. Pai, que é isso? Eu tô preso, Nicole. Eu tô preso. Vamos, Juan. Andando. Eu tô preso. Você vai para a delegacia. Tá bom. Eu desisto. Vamos, vamos. Entre. Ah, o crime não compensa, Nicole. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu super like mafinho e se inscrever aqui no canal. Isso aí, pessoal. Obrigada por assistir até aqui. Beijos. Valeu, pessoal. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.